E aí, Clasinho, vamos fazer um vídeo rápido aqui sobre o maior problema, ao meu ver, sobre qualquer manifestação anti-lockdown, né? E ainda mais feita por libertários, porque, primeiro, tem muita manifestação se misturando com bolsonaristas, essas coisas, pedindo por soluções políticas, como, por exemplo, ah, tem que tirar esse aqui, tem que colocar esse político, esse político aqui vai ser o que vai ajudar a gente, esse aqui não vai ajudar, pipipi, papapó. E toda essa questão acaba sendo muito mais só uma exposição de ideias do que um chamado para ações. E eu quero deixar isso claro como uma sugestão para qualquer um que queira fazer isso, para não ficar perdendo tempo em questões que eu diria que são claramente inúteis, e que não vão resolver o problema e que só vão empurrar o joguinho democrático para frente, do que realmente chegar e resolver com um chamado para ação. A questão que eu vejo que são os problemas, os principais problemas. Primeiro é simplesmente inércia. Ah, estamos fazendo aqui as manifestações, essas coisas. Tá, vocês estão querendo fazer uma mudança sobre as questões reais, ou fazer um encontro de ANCAP na rua para o pessoal fazer um networking? Não dizendo que o networking seja ruim, mas se tu vem com essa ideia de nós vamos fazer a manifestação, nós vamos pegar e fazer alguma proposta de mudança real nas coisas, bem, esse networking, ele pode ajudar bastante para isso, mas não no curto prazo, porque daí as pessoas têm que se coordenar nisso. Então, qual que é o problema? Há uma falta de coordenação, há uma falta de foco. Segunda coisa, ah, vamos colocar um político tal, ou pedir para que o político tal sair, ou pedir que o político tal, alguma coisa, mude a lei. Amigo, vocês estão simplesmente empurrando o joguinho democrático para frente, buscando uma solução política para um problema que a política mesmo cria. Então, é só empurrar com a barriga. Não adianta ficar pedindo isso. E outra, o que adianta pegar um cartazinho e desenhar com um gizinho de cera, ou qualquer outra coisa, hidrocor, talvez seja mais poderoso, né? Desenha, faz tudo bonitinho, daí segura lá e fica mude a lei, mude a lei, ou pare o lockdown, qualquer coisa assim. Vocês só estão dependendo de terceiros. E outra, como é que vocês sabem que a mensagem está indo para frente? Vocês estão falando, fazendo barulho, não sei o quê, estão com camiseta, se duvidar vai colocar até uma escola de samba na rua e tudo mais. Tudo bem, vai lá, faz barulho. O problema é o seguinte, como é que você sabe que a mensagem está chegando em casa, digamos assim? Já que o pessoal está tudo em casa, não fica em casa. Como é que você sabe que a mensagem está chegando em casa? Onde é que está a métrica? Onde é que tem essa ideia? Então, o ponto todo que eu estou querendo fazer, e tem vários movimentos aparecendo, tem várias sessões acontecendo, até mesmo em favor de armamento e tudo mais. E eu digo o seguinte, tipo, é muito bom tu ter o evento no que se trata de criar as conexões entre as pessoas, começar a ter novas iniciativas surgindo dali. Mas se a ideia do evento é fazer alguma mudança prática, e a um certo grau imediata, né? Um período de um mês, dois meses, por aí. Não esperar até o fim da pandemia para depois dizer, ah, pelo menos acabou, né? A questão seria justamente, o que é que tu pode fazer num viés prático? E agora, eu vou entrar num tom de sugestões. O pessoal não precisa seguir isso, mas ninguém fez isso até agora. Eu acho que qualquer imbecil poderia pensar nisso, e aqui está um imbecil, então o imbecil resolveu pensar nisso. O que é que acontece? Cara, para todo mundo que está fazendo protesto, que quer parar com restrição sobre o comércio e demais. Vocês já pensaram que tem gente que quer abrir o comércio, mas não abre? Porque ele acha que ele vai abrir sozinho, então o risco dele levar uma atuação da polícia e tudo mais, ou do PROCON, ou da Vigilância Sanitária, vai ser alto? Então, tipo, eu até abriria, mas o outro cara ali provavelmente não vai abrir, então quem se fode sou eu. E o outro cara que ele acha que não vai abrir, pensa da mesma forma. Ah, eu até abriria, mas aquele outro cara ali não vai abrir, então quem se fode sou eu. Porque o risco vai estar concentrado, né? Só ele abriu naquela rua, a polícia vai lá, ferra o cara. O que que eu, se eu estivesse na coordenação de um protesto, de um movimento desse, o que que eu faria? Eu chegaria e falaria assim para os empresários, e se eu não tivesse a conexão com esses empresários, eu faria essa conexão de cara. Eu chegaria para os empresários e marcaria, ou, nessa sexta-feira, vocês vão querer pegar e abrir tudo de uma vez? Tipo, bora abrir, bora todo mundo abrir, de uma vez só. Por quê? Porque daí o risco começa a ficar mais esparramado. Então, tipo, ah, o risco da vigilância aparecer seria como se tivesse o risco de um bandido aparecer na tua loja, ou talvez um pouquinho pior. Mas no final, vamos pensar, qual que é a vantagem disso? Tu começa a mostrar não só que tem gente que está farta disso, estão se coordenando e tu tem uma métrica. Tu está sabendo que a mensagem está chegando em casa, vamos colocar dessa forma. E eu vejo que isso seria uma das formas para começar a resolver isso. Imagina, ah, a primeira vez que se faz, 20% do comércio abre. E, tá, vai ter gente que vai se ferrar, talvez possa ser usado como protesto uma tentativa de alguns advogados que estão ali, algumas pessoas que têm dinheiro para tentar ajudar essas pessoas que acabam sendo agredidas, né? Eu ia falar contempladas pela regulação. Tu pode tentar dar um jeito de fazer esse tipo de organização. Pensem nisso, vão atrás disso. Não fiquem só tipo plaquinha, mude a lei, mude alguma coisa, né? Deixa a gente trabalhar, qualquer coisa. Não, começa a trabalhar e simplesmente desobedece. Se fizer isso em grandes números, é difícil para a polícia ter o efetivo para sair dando o arrastão no troço. E se, caso eles tentem fazer isso, enrola o pessoal, fica enrolando a polícia. Tem um monte de atuação que é ilegal do PROCON, que a vigilância sanitária não tem o que fazer. Então, assim, ó, pô, vai fazer isso daí? Tenta marcar também para os advogados ficarem ali perto, para começar a brigar com o pessoal, ficar discutindo essas coisas. Deixa o trabalho da polícia mais inefetivo. E a questão que eu digo no geral é a seguinte, tá, a primeira vez 20% do comércio abriu. Foi uma falha? Não, tenta uma segunda vez. Vamos supor que agora abriu 25%, opa, os números estão aumentando. Na próxima vez talvez vai ser 30% ou 40% e tudo mais. Até que chega uma hora que simplesmente uma vez por semana o comércio abre ligando o foda-se para a regulação. Até que chega num ponto que tu tem número suficiente para, sei lá, vamos abrir essa semana inteira e pau no cu do Dória. Ou pau no cu do governador. Ou pau no cu do deputado. E vai assim. E, tipo, usem isso daí como uma base para o crescimento. Porque se o movimento começar a dar esses resultados, tipo, o movimento que eu digo, a organização desses protestos e tudo mais, né, que teria um fim específico, começar desses resultados, e não vão ser resultados diretos, vão ser resultados indiretos, vão ser o pessoal basicamente se coordenando, é justamente o que precisa. Daí todas as outras consequências, que é tipo, ah, o networking que o libertário fez enquanto estava lá na rua conversando com os caras, ou a instituição de saco que o pessoal fez com a polícia, ou até ajudar um comerciante, fazer esse tipo de coisa, começa a se tornar cada vez mais benéfico, começa a se tornar cada vez mais entranhado, que, tipo, o pessoal estava lá, estava junto, fez os negócios. Então, o que é o meu ponto no geral? Querem protestar? Querem segurar a plaquinha? Cara, pedir por solução política, foram as soluções políticas a um viruzinho que criou essa situação toda. Então, não espere que a solução política seja a bala de prata que vai resolver. A solução mesmo é uma solução econômica. Chega para a galera e fala, olha, a lei é idiota, vamos boicotar a lei. Ah, mas o Estado vai vir agredir. Da mesma forma que tu abre o comércio sem a chance de um criminoso vir te roubar. Começa a fatorar isso, começa a analisar isso. E se for organizado para todo mundo abrir ao mesmo tempo, o risco de classe começa a diminuir. Tipo, vai ter alguém que vai se ferrar? Vai. Mas o risco geral fica menor. Então, esse que justamente é o ponto. Eu vejo que isso é uma das coisas que podem ser feitas. Existem milhares de outras coisas que podem ser feitas. E se vocês têm uma ideia legal que seja justamente em uma solução econômica, eu não vou me estender muito aqui, deixem nos comentários. E se alguém desses movimentos quiser conversar e tudo mais, mandem uma mensagem no Twitter ou me marcam no Twitter e eu converso de boa se vocês quiserem mais alguma ideia. No geral é isso. Pessoal, na moral, segurar uma plaquinha, mugir para o político mudar a lei ou esperar que o político tal seja eleito presidente de alguma coisa, não sei o que, que eu faço... No final é só tu ficar massageando o ego do político. Por favor, pensem em soluções econômicas. Libertários que estão fazendo esses movimentos, ou ancaps que estão fazendo esses movimentos, podem colocar assim, pensem em soluções econômicas. Não fiquem esperando pelo Estado. Para com essa mentalidade gradualista. Vá justamente naquilo que resolve. Essa é a única posição possível. Tentar outra posição, tipo de nós vamos tentar pegar e fazer junto com uma medida junto com os políticos, vai ser político surfando a onda de vocês. Façam isso por si, de uma forma apolítica, e que não fique pedindo por xanguí do Estado. Façam de uma forma onde que simplesmente os empresários, essas coisas, comecem a se movimentar contra. É só isso. Não é difícil, tipo, pensar nisso. É difícil executar. mas se fosse fácil a gente não estava na situação que a gente estava hoje, não é? Então, para todos que estão fazendo os movimentos, olha, boa sorte. Tomara que eu esteja errado e segurar uma placa vai mudar o mundo porque cartolina talvez seja mais forte do que a borracha, não é? Mas, eu sugiro pensar em outras formas de ação porque simplesmente ficar dependendo da cartolina não vai ser a solução, tá? Então, por esse vídeo é isso. Deixem aí suas sugestões nos comentários de como seriam formas interessantes de protesto. E antes que o pessoal diga, ah, se a gente fizer um protesto fiscal, isso daí não é o suficiente porque o teu serviço já está fechado, tu só vai estar acumulando dívida. Tu tem que ter o teu serviço rodando. Não faz sentido tu simplesmente se ferrar à toa e depois ficar pagando os juros por isso, tá? Não estou dizendo que não é efetivo, não estou dizendo que não chama atenção, só estou dizendo que se tu não fizer algo para o pessoal que é empresário voltar a ganhar dinheiro, um protesto fiscal no final pode se tornar um tiro no pé e fechar ainda mais empresas, tá? Deixando isso bem claro para a galera.